No começo eu até tentava, mas cozinhando eu não te agradava Botei o arroz no fogo pra você, amor, e queimou Agora acorda com café na cama, passa o mágico e cai na ponta do dedo De pedidinho em pedidinho, agora tá perfeito 99 e fude, tem pra todo bolso, pra todo sabor Faço pedido a qualquer hora, não demora, 99 e fude, chegou 99 e fude, tem pra todo bolso, pra todo sabor Faço pedido a qualquer hora, não demora, 99 e fude, chegou No começo eu até tentava, mas cozinhando eu não te agradava Botei o arroz no fogo pra você, amor, e queimou Agora acorda com café na cama, passa o mágico e cai na ponta do dedo De pedidinho em pedidinho, agora tá perfeito 99 e fude, tem pra todo bolso, pra todo sabor Faço pedido a qualquer hora, não demora, 99 e fude, chegou 99 e fude, tem pra todo bolso, pra todo sabor Faço pedido a qualquer hora, não demora, 99 e fude, chegou Yeah, 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 yeah Música